É isso aí, beleza galera? Eu sou o Rodrigo Ruas e está no ar o primeiro vídeo do canal, do novo canal do programa Viagem Cultural, diretamente do Japão, aqui em Kyoto. Quero começar esse vídeo agradecendo alguns youtubers brasileiros que a gente gravou aqui no Japão, começando com Thalita e Thaís Matsura. Muito obrigado pela indicação, tem muita gente que veio através de vocês. Galera, muito obrigado pela confiança. Tem também o pessoal do Japão Nosso de Cada Dia, o Logan e a Prit, casal muito simpático, adorei gravar com vocês. Vocês são muito legais, muito obrigado pela indicação, mesmo de verdade. Obrigado você que veio através do canal deles, começando a seguir o programa Viagem Cultural, espero não decepcionar. Tem também o meu parceiro Hiro, do canal Aqui Pode, moleque sangue bom, gente boa. Muito obrigado você também que veio através do canal dele. Vamos falar um pouquinho desse primeiro vídeo. Eu estou em Kyoto, como eu disse. Olha só que estação maravilhosa aqui atrás. E na minha frente tem aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, a Torre de Kyoto. Aí um pedacinho do nosso passeio aqui, no castelo de Nija. Nija é o nome do castelo? Nijo. Nijo. O meu parceiro aqui é Hiro, vlogueiro, sem vergonha. Ali é o Xavecana, a nossa guia. Estou te entregando, hein, cara? Brincadeira. Para vocês acompanharem um pouquinho o nosso passeio de hoje, aqui em Kamakura. Aqui em Kamakura. Está na segunda visita. Tempo maravilhoso, né? Olha o tamanho da lojinha de eletrônico que eu vou passear hoje. É a Disneyland, eu acho. Acho não, tenho certeza. Olha isso, rapaziada. Só de brinquedo. Um andar de brinquedo, videogame, DVDs e bicicleta. Isso aqui é o paraíso da criançada. Pessoal, olha que vista incrível. Essa daqui é a cidade de Tóquio. Eu estou aqui no Skytree, que é a segunda maior torre do mundo. Só perde o Burj Khalifa lá de Dubai. Esse é o famoso templo das lamparinas aqui em Nara. Muito lindo. São três mil lamparinas. Mil dessas penduradas. E duas mil construídas em concreto. Dentro da maior estrutura de madeira do mundo. Olha o tamanho desse Buda. Mais de 16 metros de altura. Claro, muita gente visitando. Espero que vocês continuem junto com a gente. Espero de verdade que vocês gostem de tudo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado, valeu.